Olá, atualmente cerca de 500 mil pessoas vivem com HIV aqui no Brasil. Desse grupo, 135 mil não sabem que tem o vírus da doença. Os dados são do Ministério da Saúde. Com o avanço no tratamento, é possível viver mais e com qualidade de vida. Mas a prevenção ainda é o melhor remédio. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é de Seu Greco, diretor do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Tudo bem? Muito obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui. Bom, os números da AIDS ainda preocupam? Sim, claro. Porque mesmo pensando que o Brasil teve um progresso muito grande, né? Foi talvez o primeiro país em desenvolvimento a fornecer medicamento pra todos. O Departamento e o Ministério vão ficar satisfeitos, como todos nós, quando nós tivermos controlado a epidemia. Ela não está controlada. Ela está muita coisa em atividade, mas é necessário conversar muito sobre prevenção mesmo. E qual é a nossa realidade hoje? A realidade é o seguinte. Desses 530 mil pessoas que nós estimamos estarem infectadas ou vivendo com HIV AIDS, um percentual importante está em tratamento ou sendo acompanhados. Mas nós temos aí, dentro da população, em torno de 130 mil pessoas. E entre os quatro brasileiros infectados, um não sabe que está infectado. Isso é um perigo, né? Claro, porque essa exatamente é a população onde nós necessitamos ter acesso a elas. E explica pra gente qual a diferença de ter o vírus e de desenvolver a doença. É, a infecção pela HIV, que é essa que nós estamos falando, ela é o estágio inicial. Quando a pessoa é infectada, ela vive um período que pode levar até 10 anos pra ter a doença AIDS. Então, a doença AIDS é a fase, vamos chamar a fase final da infecção pela HIV. E o diagnóstico precoce nos possibilita que a pessoa receba tratamento. E recebendo tratamento, eu posso dizer com o médico, o meu paciente, que eu recebo hoje no meu ambulatório, que se ele está num país como o nosso, que oferece medicamento pra todos. E oferecimento é um termo bom, porque na verdade esse oferecimento é via imposto que nós pagamos. Está retornando de maneira correta pra todos nós. Quer dizer, ele recebendo a medicação e sendo aderente ao tratamento, eu posso dizer pra ele que a chance dele é quase 100% de sobreviver ao HIV. Então, esse é um ponto importante. Diagnóstico precoce, tratamento correto e adesão ao tratamento. São três pilares desse processo que nós estamos discutindo. E quanto mais cedo for descoberto, melhor. Exatamente. Quer dizer, esse é o ponto fulcral da discussão sobre HIV AIDS. Porque nós ainda temos, o Brasil, apesar de ter melhorado muito, está com um nível até um pouco melhor que alguns países, quase 29% das pessoas chegam ao diagnóstico numa fase muito tardia, vamos dizer, com um sistema imunológico mais combalido. Então, a busca hoje, que é o grande ponto que o Ministério tem feito, é oferecer diagnóstico precoce, discutir mais intensamente, não só com o profissional médico. Quer dizer, quando você vai ao seu ginecologista, quando os nossos ouvintes vão aos seus clínicos, o médico oferecer não só colesterol, triglicérides e glicemia, falar que você está gordinho e precisa fazer exercício, mas oferecer também a sorologia, quer dizer, oferecer o diagnóstico para HIV, para sífilis, para as repartites, B e C. É uma discussão interessante, porque as pessoas às vezes têm um certo receio, e falar, mas como é que eu converso sobre isso? Conversa sim, sexualidade é parte da nossa vida. E hoje já não há mais grupo de risco, não há comportamento de risco, a situação de risco, quer dizer, pessoa que tem relação sexual não protegida com outra pessoa que você não sabe a sorologia, é um risco. Então, nisso nós temos de intervir. Então, exatamente... E posso terminar só com mais um ponto, que eu falei só sobre o de cima para baixo, né? O médico falando para o seu paciente, mas você, como cidadã... Cobrar, né? Quando você for lá, por que você não me pede exame também? É importante eu saber, porque se o seu for positivo, como eu falei, você é tratado. Se for negativo, é o momento ideal para discutir sobre prevenção, sobre sexualidade, sobre vida sexual, que é mais importante que a doença sexualmente transmissível. Bom, a doença hoje está concentrada em que grupos? Ou não há mais isso, como você explicou agora? É, mas é um ponto importante, porque o Brasil, a gente fala que tem uma epidemia concentrada. Se olharmos a população geral, 0,4%, um pouquinho mais que isso, entre 15 e 49 anos, estão portadores da infecção. É igual a Europa Ocidental e a América do Norte. Mas temos populações em situação de maior vulnerabilidade, homossexuais, profissionais do sexo, usuários de drogas, população prisional e população em situação de rua, que essa prevalência pode chegar até 20 vezes maior do que a população em geral. Então, com muito cuidado, nós estamos focalizando a nossa discussão nessas populações em situação de maior vulnerabilidade, sem perder o foco que todas as pessoas estão expostas ao HIV e a sífilis e a hepatite, especialmente a B. E diante dessa realidade, onde é que a doença está mais concentrada? É nas grandes cidades? É no interior? É na periferia? Muito boa pergunta. Ela ainda continua mais concentrada em capitais, em populações onde tem mais de 500 mil habitantes. Mas como ela é um vírus que não escolhe tamanho, que ela está em todo o Brasil, você consegue dizer hoje que praticamente todos os municípios têm pelo menos um caso. Mas, evidentemente, nas cidades maiores, nas capitais, cidades com mais de 500 mil, a quantidade é muito maior, e nós temos que concentrar, inclusive, os esforços para melhorar. Porque nós falamos em diagnóstico. Diagnóstico pressupõe acesso a cuidar de saúde. Então, nós temos que acentuar a necessidade de melhorar os cuidados de saúde nessas situações. E lembrando que a HIV é apenas uma parte da saúde da população. A HIV está junto com a tuberculose, com outras doenças infecciosas. Então, melhorando uma, você ajuda a melhorar todas. Bom, eu tenho um dado aqui, uma pesquisa que foi divulgada recentemente, que diz que 4 de cada 10 jovens dispensam o uso da camisinha. Por que essa geração não tem preocupação, não tem medo da AIDS? Por quê? Esse é um problema interessante mesmo. Você pensar que a camisinha, todo mundo sabe, tem uma pesquisa nossa, feita no Brasil, que mais de 95% das pessoas sabem que o preservativo é o melhor método para evitar a infecção. Quer dizer, entre saber, ter acesso e utilizar, é um caminho enorme, né, de tomada de decisão, que é a tomada de decisão individual. Quer dizer, uma das razões tem muito se falar do seguinte, muitas dessas pessoas, a maior parte dos jovens, não passaram a fase inicial da AIDS, do país e no mundo, né? Não viram seus ídolos, seus amigos, seus parentes morrendo com dificuldade, emagrecendo. Quer dizer, tudo isso aí pode ter colocado no imaginário popular que a epidemia está sob controle, que não é verdade, né? Ela está aí, tem muitos casos, risco grande, o sexo está mais fácil, ela é estimulada por uso de drogas em geral, até o álcool. Então, realmente, colocar para nós, que para ter uma vida sexual feliz, ela tem que ser protegida, é uma coisa de outurno, e estar aqui presente com você é importantíssimo, né? Mesmo que seja na época do 1º de dezembro, dessa comemoração, dessa luta contra a AIDS, mas o ideal é que a gente tivesse esse programa várias vezes por ano, para lembrar a população que nós precisamos pensar nisso o tempo inteiro. Sexualidade, ela é ótima, mas tem que ser com segurança. Bom, o Brasil é referência, né, o Sistema Único de Saúde é referência no tratamento da doença. Quais são as novidades, né, o que é oferecido para a pessoa, né, que tem essa doença? É o acompanhamento médico, é a medicação gratuita? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Esse é um ponto importante, porque quando eu pergunto como é que o Brasil conseguiu fazer uma resposta tão robusta, sem o SUS não teria acontecido, né? Sem a capilaridade do SUS e mostrando que desde 1996 o acesso ao tratamento está dentro da lei, é uma lei que fala isso, além do acesso ao tratamento, acesso aos testes, acesso ao preservativo, né, o Brasil é o maior, o governo brasileiro é o maior distribuidor de preservativo do mundo. 500 milhões de preservativos são distribuídos por ano no Brasil, sendo que 100 milhões dele, até toda vez que eu enfio a mão no meu bolso, eu tiro aqui, tem três preservativos fabricados na região amazônica, fabricados em laboratório oficial, que é importantíssimo, isso aqui está presente em cada um, mas você comentou sobre medicamento, hoje o Brasil oferece 20 medicamentos para o tratamento, é chamado coquetel, né, tem 20 medicamentos, deles 11 fabricados no país. E talvez a grande novidade, expectativa de todos nós, é que, relembrando também para a população, que você fala assim, olha, isso é infectal, tem tratamento, é verdade, eu vou sobreviver ao HIV, mas não é simples, né, você vai ter que tomar remédio todos os dias, medicamento que tenha efeito colateral, e a expectativa nossa é que a partir de março, provavelmente março, nós vamos ter um medicamento chamado 3 em 1, que são três medicamentos, um comprimido único, para ser tomado uma vez só por dia. E vai ser fabricado aqui no Brasil? Vai ser fabricado no Brasil, um deles com quebra de patente, outro patente não reconhecido, e o terceiro já tinha, já não havia patente, já são fabricados aqui, vão ser colocados em um comprimido único. Isso vai certamente falar uma diferença enorme, né, facilitará o início do tratamento. Hoje, mais ou menos 30 mil pessoas iniciam o tratamento no país. A expectativa nossa é que talvez 80% delas possam receber esse comprimido único. Quer dizer, realmente vai ser mais fácil, mais simples, a adesão vai ser mais fácil, vai ser durabilidade. E o custo também para o governo vai ser menor, né? Claro, é tudo vantagem, né, então é uma parte importante dessa expectativa de contribuir para que esse tratamento seja mais amigável, né? Porque, na verdade, essa é a grande discussão, até que nós consigamos a cura da infecção pelo HIV, que é uma busca incessante, mas que não é nos próximos tempos rápidos. Bom, e os testes rápidos, né? Como é que eles funcionam? Quem é que pode ter acesso? É suficiente para atender a demanda? Como é que está isso? Essa é também outra coisa importante. Os testes rápidos fabricados no Brasil, eles são utilizados para o diagnóstico tanto do HIV, da sífilis e das hepatites como triagem. Eles são disponíveis em toda a rede pública. E o Brasil, pela primeira vez, tem feito uma mobilização nacional, né? Mais de 2.500 municípios se envolveram em uma mobilização nacional, não na expectativa de encontrar todos os 130 mil pessoas, mas trazer para a população, que é um direito, a importância dele. Aí fala sobre diagnóstico precoce, nós discutimos sobre aconselhamento pré e pós e encaminhamento das pessoas que sejam necessárias. Então, teste rápido, em 20 minutos, uma gota de sangue colhida do dedo, simples mesmo, na verdade, leitura rápida. Você pode ter essa orientação, como eu tinha dito anteriormente. Se for negativo, vamos discutir como é que você mantém esse negativo. Se for positivo, está na hora certa de procurar encaminhamento para que seja tratado em tempo oportuno. E onde é que a pessoa pode ter acesso a esse teste rápido? Qualquer posto de saúde? Todos os postos de saúde estão recebendo... Porque o teste rápido fica parecendo que a partir de agora existe, né? Na verdade, ele tem há mais tempo, mas se o lugar não tiver o teste rápido, tem um teste convencional. Quer dizer, o Brasil, no SUS, tem teste para toda a população que necessitar, tanto para HIV, quanto para sífilis. Sífilis é um problema também, porque sífilis praticamente ficou esquecida. Nós ainda temos quase 12 mil casos de sífilis congênita por ano no país. E a decisão governamental, o ministro tem repetido isso constantemente, o departamento tem um caminho nisso, junto com a rede Seguen, de eliminar a transmissão da sífilis congênita até o ano 2015. Quer dizer, acabar, o tratamento é simples, o teste é o VDRL, já é antigo, todo mundo sabe fazer, agora tem como teste rápido também. Qual o nosso grande desafio para vencer essa doença, mudar comportamento? O desafio é a prevenção mesmo, né? Realmente, essa, como é que nós conversamos um pouco, como é que cada um de nós saber que nós temos na mão, né? O método está aqui, o preservativo é parte dele. Claro que não é tão simples, porque muitas vezes ainda se espera que a negociação seja feita pelo homem, quando não é verdade também, né? Quer dizer, ter o acesso ao preservativo masculino é um ato de duas pessoas que pode ser do mesmo sexo ou de sexo diferente. Mas, além disso, para ajudar nesse sentido, o ministério acaba de adquirir 20 milhões de preservativos femininos. Quer dizer, mostrando que há um caminho longo a percorrer, principalmente para atingir as populações em situação de vulnerabilidade, né? Que essas são as mais complexas. E um dos caminhos para isso é que, a partir desse ano que vem, nós vamos começar a ter um motorhome fazendo a testagem em locais onde a população está. Brasília já tem isso, Brasília é interessante. Tem um projeto que é associado ao Ministério com o Zaid, a UNB e o governo do Distrito Federal. Toda quinta-feira, no Parque da Cidade, tem um trailer lá esperando testar populações que têm dificuldade até de chegar, muitas vezes, ao sistema de saúde convencional. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no INBR Entrevista. E até uma próxima. Eu que agradeço. Disponha sempre. Obrigada mais uma vez. Até logo. Bem, outras informações na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na INBR, a TV do Governo Federal. Veja aí. E aí E aí E aí